Você ainda acha que não pode comprar a sua casa própria? Quer ver que você pode? João ganha um salário mínimo e tem carteira assinada. A sua companheira ganha vida como sacoleira. Juntos, eles ganham R$ 1.600 por mês e com o subsídio do governo compraram uma casa. A sua família também tem renda mensal? Na L Marqueso, você pode! Já pensou trocar o aluguel pela parcela do seu imóvel? Na L Marqueso, você pode! Você não se programou para comprar sua casa e acha que não dá? Na L Marqueso, você pode! Sabe o que não pode? Deixar de conversar com a gente! Passe na central de vendas L Marqueso, ao lado do Boulevard Shopping, que você fecha negócio!